Oi pessoal, tudo bem? Direito com elas. Hoje o nosso curso, mini curso de Direito de Família, aula 8. Hoje vamos falar um pouco sobre validade, eficácia, nulidade do casamento, enfim, na verdade nós vamos fazer hoje uma introdução a essas questões, explicar quando que o casamento é um casamento válido, quando que ele existe e nas próximas aulas nós vamos falar sobre casamento nulo e casamento anulável, que realmente é um ponto bastante importante a respeito da questão, inclusive objeto de exame de ordem, principalmente segunda fase, sempre caem questões relacionadas a essas questões sobre casamento, mas hoje nós vamos então fazer uma introdução a respeito da validade do casamento. Bom, para fazer essa introdução a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas. Por quê? Vamos ver? Bom, pessoal, por que eu falei em quebrar paradigmas quando eu falo em validade de casamento? Porque o casamento ele é assim, antigamente, como eu falo antigamente, não é antigamente, é antigamente, assim, tipo 20 anos atrás, nós tínhamos a seguinte situação, o casamento para existir ele precisava de três requisitos, ele precisava de consentimento, ele precisava de celebração válida, celebração na forma da lei e diversidade de sexo. Pois é, precisava de diversidade de sexo, ou seja, para o casamento existir inicialmente, né, para ter validade, para existir primeiro e em uma sequência analisarmos a validade, eu tinha que ter consentimento, diversidade de sexo e celebração na forma da lei. Quebramos paradigmas porque hoje nós já sabemos que existe a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então hoje eu posso afirmar que para o casamento existir, ou seja, para eu analisar o plano da existência de um casamento, eu preciso ver dois fatores, o consentimento das partes, a manifestação das partes e a celebração na forma da lei. Então se eu tiver um casamento celebrado exatamente como a lei determina e tivermos a manifestação das partes, o consentimento, eu terei um casamento que existe, existente. A partir daí da existência do casamento, e aqui até cabe uma parte, né, a gente quando estuda negócio jurídico, a gente fala muito em plano de existência, validade e eficácia, né. No caso da existência, a gente também, da mesma forma que no caso do negócio jurídico, nós não temos no Código Civil escrito lá, os requisitos de existência do casamento são. Não, esses requisitos de existência, eles são extraídos a partir de todas as normas colocadas no Código e na legislação sobre casamento. Tá, então você não vai ver isso escrito ali, o casamento tem, então a gente extrai de tudo que a gente analisa sobre casamento no Código Civil, esses dois requisitos que são celebração na forma da lei e consentimento. Bom, a partir do momento que o casamento é existente, eu preciso analisar se existindo ele é válido. Então o casamento, ele pode ser inexistente, situação em que ele não gera nenhum efeito jurídico, porque casamento é inexistente, não existe, é um nada jurídico, mas ele pode existir e não ser válido. Então para ele existir e ser válido, ele terá que cumprir também parte dos requisitos que a gente vê no negócio jurídico, né. Então a gente fala de agente capaz, no negócio jurídico, no artigo 104 do Código Civil, né, a gente fala agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. No caso do casamento, para ele ter validade, ele precisa ter as regras básicas de qualquer negócio válido. Então é preciso que essas partes sejam maiores e capazes ou, sendo menores de 18 anos, sejam assistidas por seus pais. Eu preciso que as partes sejam sem nenhum tipo de vício ao manifestar sua vontade. Elas não podem estar coagidas, por exemplo, ou não podem desconhecer algum fato importante. A gente fala de erro, coação, estado de perigo. Então, a primeira análise é, casamento existe? Ok. Casamento é válido? Terei que analisar outras circunstâncias e aí a gente vai ter que estudar e analisar o que está previsto no artigo 1548 do Código Civil e no artigo 1550 do Código Civil. Então, ele existindo, ele é válido? Primeiro nós trabalhamos com a questão da nulidade. Está dizendo lá no 1548 que o casamento nono vai ser? Em que situação? O casamento nono será aquele celebrado com os impedimentos do artigo 1521 do Código Civil. Nós tínhamos anteriormente duas situações. Os impedimentos do artigo 1521 e também o casamento celebrado com pessoa que não tem discernimento para os atos da vida civil. Ou seja, a pessoa que não tem, não sabe o que está fazendo. Só que essa circunstância que permitia que o casamento fosse nulo foi quebrada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sim, acreditem se quiser. Se você casar com uma pessoa que não tem discernimento para os atos da vida civil plenamente, tiver algum problema mental grave, não será nulo o casamento. É muito esquisito, estranho, porém, essa é uma falha grave que a gente encontra nas disposições a respeito da capacidade civil alteradas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, casamento nulo. Tem que ter um dos impedimentos do artigo 1521 do Código Civil que a gente vai estudar. Casamento anulável. Aí eu vou para o 1550. No anulável, eu não tenho circunstâncias tão graves quanto no nulo. Então, eu vou ter aqueles vícios, boa parte dos vícios que a gente já estudou em algum momento, que vocês devem ter estudado. Se vocês não são estudantes de direito, vocês devem imaginar, e eu vou passar para vocês, que são erro, dolo, coação, os vícios do consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores. No caso do casamento, eu vou ter como razão de anulabilidade o erro, a coação, e o erro, ele é bem extenso, nós vamos trabalhar numa aula exclusivamente para falar do erro essencial, com relação à anulidade. Quando a pessoa casa, quando não tem a idade núbio, nós já sabemos que a idade núbio ocorre aos 16 anos, Então, se a pessoa não tem 16 anos, o casamento é anulável, tem que ter 16 anos. Ela pode ter 16 anos e não ter consentimento dos pais, aí eu terei também uma questão de anulabilidade. Então, tem vários fatores da anulabilidade. Essas disposições a respeito da anulabilidade, elas estarão do artigo 1550 ao artigo 1557. Então, a gente vai analisar o casamento, a validade do casamento, sobre esses três pontos. Sobre a existência do casamento, a existência, então, nós já sabemos que vai exigir o consentimento das partes e a celebração na forma da lei, não sendo mais exigida a diversidade do sexo, porque o casamento afetivo hoje é uma realidade. Nós vamos analisar o casamento nulo, ou seja, quando ele tem os impedimentos previstos no artigo 1521 do Código Civil, e nós vamos analisar o casamento anulável, onde eu tenho disposições menos graves, previstas a partir do artigo 1550 do Código Civil. Como são questões bastante delicadas, bastante complexas, nós vamos analisar a anulidade do casamento e a anulabilidade numa aula específica para esses casos. Então, hoje, mais para vocês terem a visão, a questão da validade, principalmente a existência, a questão da anulidade absoluta e a questão da anulabilidade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, inclusive trazendo os casos práticos para vocês, e lembrando alguns casos que a gente estudou, inclusive na nossa série Direito em Novelas, que vocês podem, a qualquer momento, ver a nossa playlist. São vários casos. Vou pedir para a Fernanda, que é a nossa editora de vídeos, colocar aqui o linkzinho da playlist do Direito em Novelas, para vocês verem os casos que a gente já trabalhou no Direito em Novelas, e a gente vai poder discutir melhor, então, nas próximas aulas do nosso minicurso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando o nosso canal, nós estamos quase nos 9 mil inscritos, então a gente conta com vocês para chegar a esses 9 mil inscritos. Nós temos vídeos novos todos os dias falando dos mais variados assuntos, nós temos consumidor, processo civil, trabalho, penal, enfim, vários assuntos interessantes, tanto para alunos de Direito quanto para o leigo também, para o cidadão que quer saber um pouquinho mais sobre as questões jurídicas, ainda que ele não tenha conhecimento, por isso a gente tenta falar numa linguagem que seja acessível para todo mundo. Certo, pessoal? Então a gente tem um encontro marcado na próxima semana, combinado? Um beijo, até lá!